Oi gente, eu sou o Henrique. E eu sou a Fernanda. Hoje a gente está aqui no Porto de Itajaí, em Santa Catarina. É uma obra que está recém no comecinho, mas que vai permitir que navios com mais de 300 metros aportem por aqui. Como a obra fica do lado do Rio Itajaí a sul, tem que ter toda uma preocupação ambiental, entendeu? Para que nada prejudique o ecossistema daqui. O Porto de Itajaí já tem essa preocupação ambiental com a sua atividade do dia a dia, a atividade portuária mesmo. E a gente procura estender isso, essa preocupação ambiental, para todas as obras que acontecem dentro do Porto. Então essa obra está sendo toda acompanhada com programas de educação ambiental, para o pessoal que trabalha no canteiro de obras. E todo o resíduo reciclável dessa obra vai ser doado para cooperativas de reciclagem. Então a gente tem um compromisso socioambiental. O principal é fazer os três L's, né? Reduzir, reutilizar e por último reciclar. Esse projeto Escola no Porto é para os alunos realmente conhecerem um pouquinho dessas atividades do Porto. Como eu falei, já que a gente é considerado um modelo em gestão ambiental, então a gente quer que a comunidade, os alunos conheçam e aprendam também um pouquinho desses cuidados. Bom, pessoal, agora a gente vai deixar a Madeline trabalhar, porque a missão dela aqui é bem importante. Afinal, alguém precisa proteger os nossos rios e os nossos mares, né? Para que a gente tenha portos cada vez mais seguros e protegidos. Valeu, pessoal. Obrigado, Madeline. Até a próxima. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho